Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. E a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva. Mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que o rejeita. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que ignora e despreza a mensagem do Evangelho de salvação. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força ou violência, aquele que se desvia do seu caminho no Evangelho. Não se esqueça, Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus prometeu que um dia irá voltar, ou nós iremos partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia assim nos diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Você está preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Vou repetir. Você está preparado para enfrentar o dia do julgamento de Deus? Lembre-se do que Jesus disse, Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não seja condenado no dia do julgamento de Deus por deixar de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado no dia do julgamento de Deus por deixar de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje. Aceite, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará. Sabe por quê? Porque Jesus, Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus também não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus também é a vida e vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém, de forma alguma, ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Sabe por quê? Porque há um só Deus, diz a Bíblia, E um só mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus, Aquele que se entregou pelos nossos pecados E tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos. Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, Inclusive o meu e o seu. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Jesus não é só uma religião. Jesus é a nossa única esperança de salvação. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.